Gorilão mandou o papo sobre a derrota de Ramondino Ele não tem um shape mais estético, na minha opinião O Ramon tem um shape mais estético A galera tá focando muito Ah, o Ramon não evoluiu Mas ele evoluiu, só que o Wesley evoluiu mais Ele comentou sobre a questão do treino fofo Não adianta o cara ficar Ah, tá bom, o Ramon treina fofo Não, o cara não treina fofo Falou sobre Urs Eu acho que o Urs é um rapaz E também falou aí sobre a questão de Ramondino aprender o inglês Eu acho que todo atleta que quer se tornar internacional É no mínimo ele tem que saber falar o inglês, né Tudo isso você vê agora aqui no canal Fala aí, marobada, suavidade Mais um vídeo se iniciando por aqui Já se inscreve aqui no canal pra fortalecer Rapaziada, ontem a fera e Júlio Gorila Participou do Quality Cast E ele comentou aí sobre o resultado de Ramondino Sem mais enrolação, bora ver junto Tô aqui com o meu café, só vamos E antes de seguir com o vídeo Você tá tentando meter o shape e não consegue O Hood Boy é ele mesmo Pode te ajudar A consultoria do Hood está a todo vapor E na consultoria você ainda tem contato direto com a fera Hood Boy Se liga aí nesses antes e depois passando na tela O link tá na descrição Ou se você preferir, QR Code está na tela Quando o Dino tava no palco Parece que ele já tinha percebido que ele não estava muito bem Ou não estava como ele gostaria Sim Então a impressão que eu tenho é que as poses Parece que ele não completava Ele não ia com ira Ele fazia o compulsório que tinha que fazer e tal Mas parece que tinha alguma coisa errada É impressão só Não, não, não O que você acha Não é impressão Eu acho que assim O atleta ele tem total noção do que tá acontecendo ali no palco Claro que só quando você vê as fotos você vai ter uma noção melhor Mas ali você já consegue ver muita coisa E o Ramon ele já tava na cabeça dele Um pouco preocupado Porque ele fez uma preparação muito curta Do que ele tá acostumado Isso Então eu acho que isso já não Ele teve que fazer algumas estratégias Que acabou depletando ele um pouco mais E o que acontece Quando você como atleta Puxa muito pra chegar no peso Na hora que você vai carbar Você já não consegue carbar tão bem E você não tem força pra se apertar Porque às vezes você fez uma estratégia louca Às vezes você tomou um diurético ali Às vezes você tem que fazer uma sauna Uma banheira Ficar sem comer Então na hora ali você não consegue puxar tanto Mas claro que tem o psicológico do cara Mesmo o cara às vezes fraco Se ele entrar com o psicológico muito forte Ele falar eu ganhei eu vou vencer A única coisa que seguraria ali Que tivesse bem afiado é o psicológico Sangue nos olhos Mas foi decidido de manhã na prévia Certo? Isso A noite que disseram Porque ele melhorou Mas não o suficiente Para superar o quadro É porque o que acontece O Wesley ele trouxe O que é mais forte do Ramon Então digamos que o Wesley conseguiu Anular o ponto forte do Ramon Que é os braços O Wesley chegou com braços do tamanho Tão imponente como o do Ramon Mas aí o que vai contar depois? A caixa toráxica E o Wesley é muito bom nisso Ele não tem um chip mais estético Na minha opinião O Ramon ele tem um chip mais estético O Wesley ele tem uma cintura muito grossa E as costas acabam sendo curta E a perna não é tão abaulada Agora o Ramon ele já tem uma linha melhor Porém Concordo Concordo plenamente aí com o gorilão É tanto que Esse é um dos motivos aí Que eu meio que discordei ali do resultado Eu acho que o Ramon Deve ter levado a melhor Apesar do Wesley Estar mais condicionado e tudo mais Quando você bate o olho no Ramon Você vê Uma linha mais agradável Os olhos ficam mais assim Brilhantes O Wesley conseguiu chegar com uma vitalidade de shape Muito mais cheio Sabe? Um shape muito mais estourado Estourado que ele diz É tipo empurrando a pele Achar o cara O estereótipo certo para a categoria Que é a partir disso Eu não entendi isso Eu também não entendo Eu acho que isso é muito subjetivo Entende? Claro que se a gente for pela lógica A gente olhar o Sebum O Ramon Ele não é parecido com o Sebum Porque o Sebum é Costas e peito largo E braços um pouco menores E o Ramon é braços maiores E o peito um pouco mais curto Então tem essa diferença Só que Eu acho que não existe realmente um padrão Porque se o Ramon conseguisse chegar tão bem Quanto o Sebum Ele poderia ganhar E ele se tornaria o padrão Mas olhando o padrão Como a gente está falando Sebum campeão O Wesley está mais próximo que o Ramon Nesse quesito Aí dessa forma eu concordo O Leo Stronda inclusive comentou Sobre isso numa live Que um dos árbitros Já falava pra ele Sobre esse padrão Mas parece que já foi desmentindo Que não são todos os árbitros Que pensam dessa maneira Foi apenas o comentário De um árbitro ali Então esse negócio do padrão Ainda está meio Meio estranho Foi mais ou menos O que o Gurila falou Pode ser que em breve O Ramon se torne o padrão Virando o primeiro Ninguém sabe O Wesley já competiu Várias vezes com o Ramon Não ganhou dele Aliás ele era o sétimo Atual do Olimpia Enquanto o Ramon era o segundo Ele conseguiu dar esse pulo Mas eu acho que foi porque Os árbitros conseguiram Prestar mais atenção nele Porque no Olimpia É tanto cara bom Que às vezes você nem coloca do lado Tem às vezes que nem Às vezes pode ter acontecido Eu não vi isso Mas às vezes pode ter acontecido De nem o Ramon ficar do lado do Wesley No Olimpia Que passou E dessa vez Ele teve que ficar Então teve uma comparação Muito mais forte Teve todos esses quesitos também Que influenciaram Para o shape do Ramon Não estar no seu 100% Com esse monte de gente em cima Pós campeonato Técnicos Imprensa Patrocinadores Amigos E assim por diante O que você faria Trabalhar Estou pensando no Olimpia Tá Você diz o que eu faria O Ramon Dino Disse que já vai iniciar A preparação dele São 30 e tantas semanas Até lá O que eu faria No lugar do Ramon Se eu estivesse lá E acontecesse isso comigo Basicamente Como reposicionar isso Tá bom Eu primeiramente Conversaria com o meu treinador Que atualmente é o Pacho Conversaria com ele Veria qual que é A ideia dele Sobre o que aconteceu Também pegaria fotos Estudaria bastante Então eu olharia O que ele ganhou de mim O que eu tenho que melhorar Então eu já bateria nesses pontos Eu já saberia Que eu tenho um norte ali Tipo Ah tem que bater mais no meu peito Tem que bater nas minhas costas Então eu vou bater mais nesses pontos Em relação a imprensa e tudo Eu acredito que Você não tem que se preocupar Eu no lugar dele Eu tentaria Estar mais neutro possível Em questão a isso E continuar meu trabalho Porque como eu disse Todo mundo tem altos e baixos Se a imprensa Se as pessoas não sabem aceitar isso É Aí o problema delas Entende? Pode ser que o Ramon e o Wesley Vão se encontrar no Olimpia novamente E pode ser que o Ramon ganhe? Pode ser sim Pode ser que não? Pode ser que o Wesley Chegou num nível que O Ramon não consiga alcançar Mais ele Mas Ah tá O conto elástico de um já esticou E o outro não estica mais Então porque as vezes A galera está focando muito Ah o Ramon não evoluiu Mas ele evoluiu Só que o Wesley evoluiu mais O Wesley fez coisas que As vezes o Ramon não fez Treinou de certas maneiras Que o Ramon não treinou Então ele trouxe um resultado diferente Simples Verdade Mas eu no lugar dele Eu tentaria ficar o mais calmo possível E faria meu trabalho Entende? Eu acho que Nada vence o trabalho duro E eu acho que o Wesley Ele provou isso Porque ele não é o cara Com melhor genética Você não vê ele Com a cintura mais fina Com aquele shape abaulado Não Ele trouxe aquilo Eu acompanho esse moleque Já há muito tempo É a melhor versão dele Sim É dele Isso que eu estou falando Ele chegou Ele chegou num nível Que ele pode Colocar todo mundo pra trás E pode Ele pode se tornar O cara que vai estar Abaixo do segundo Porque na minha opinião Colocar todo mundo pra trás Acredito que não Acho que o Ramon chegar no 100% Vai ser difícil Alguém passar o Ramon Mas Realmente O Wesley tem um shape poderoso O que eu sempre falei muito Do shape do Wesley Aqui no meu canal Pra quem é das antigas Inclusive postei no meu Instagram O shape dele Coisa de Um ano atrás Mais ou menos Cara o cara tem um shape poderoso O problema é que ele nunca apresentava Esse shape no palco E dessa vez Ele realmente apresentou Uma evolução grande Chegou seco E assustou todo mundo Não ganhando ser bom ainda Se colocar os dois ali Lado a lado Também acho que não Eu acho que o Sebum Ainda tem muito mais coisas Que o Wesley Não conseguiria alcançar ele O Ramon é o único Que poderia no momento Assustar o Sebum Como já vem assustando Ramon treina fofo Você viu os treinos do Wesley? Eu vi os treinos do Wesley Você viu ele catando muito peso? Não Então É legal você ter falado isso Porque eu vi alguns comentários Sobre isso Ah de treinar fofo Ele treina fofo Mas a galera Eu acho que Não entendi realmente Qual é o conceito De um fisiculturista De um powerlifting Elas confundem muito Elas acham que O peso que você levanta É proporcional ao músculo Ou o formato Que você vai ter Por isso que eu fiz questão de Mas o mais importante Dentro do exercício É a contração E a qualidade do movimento Então Peso é um fator de intensidade Quando a gente fala De hipertrofia Ele vai fazer você crescer Mas ele não é o único Então eu acho que a galera É muito focada assim Ah o cara não está catando peso Mano o cara não é Uma porra de uma empilhadeira Vamos colocar caras Que treinam pesados Desculpa Que treinam pesado Todos eles normalmente Começam a desenvolver Uma hérnia Começam a desenvolver Alguma coisa Em alguma articulação A história mostra isso Sempre Sempre O Ronnie Coleman Está numa cadeira de rodas E por causa do que ele fez E atletas da nossa idade Vários Eu não vou ficar falando O nome de quem Sim claro Vários caras tem hérnia de disco Vários caras tem problema E problemas já crônicos Então tem uma hora Que você tem que saber Utilizar as ferramentas Que você tem Por exemplo Sabe como é que eu vejo? Eu vejo Eu vejo A maioria dessas pessoas Que falam assim Como se você tivesse Um monte de ferramenta Imagina que tudo isso aqui Que a gente está É ferramenta E os caras só olham Para um martelo Só pegam um martelo E quer ficar batendo Sendo que tem um monte De ferramenta Para você trabalhar o corpo Então é o que eu falo Vamos imaginar Que a gente está moldando Um tronco de árvore E a gente quer fazer Uma escultura de madeira No começo O machado vai ser muito bom É uma ferramenta pesada E que exige força E ela vai dar um corte profundo Nas coisas Mas depois Você não vai conseguir Fazer detalhes Com o machado Você não vai conseguir Você vai ter que ter Ferramentas específicas E é assim que o fisiculturista é No começo Quando você quer criar estrutura Coloca peso Mas sempre tenta Manter a qualidade do exercício Não adianta o cara ficar Tá bom Ramon treina fofo Não O cara não treina fofo Ele faz com o peso Que ali Para ele tá bom Phil Hitch era assim E olha o shape Que o cara conquistou O Rafael Brandão Hoje em dia fala muito Ele vai falar um negócio Do Brandão aqui Que realmente o Brandão Falou esses dias aí E é fato Sobre isso Que por exemplo Eu tava vendo um Rios dele E ele falando da remada Curvada E ele fala Agora eu tô pegando com 60 quilos Isso não parece muito Mas já peguei mais de 100 quilos E todos nós fisiculturistas Temos força Pra levantar muito peso Mas O que que você é? Não é a questão O que que você é? Você é um escultor Ou você é uma empilhadeira? Então aí Você tem que ver o que você quer Entendeu? Mandou papo hein Mandou papo o gorilão Sobre a questão do treino O gorilão aí também comentou sobre Urs Vamos ver o que ele falou Sobre a fera Urs Kalesinski Gorila Urs Estão perguntando aqui do Urs Estão perguntando se você Acha que ele é mais mídia Ou não mostrou nada Mostrou Você gosta dele? Eu gosto Eu acho que o Urs é um rapaz bem animado E Ele tem alguns pontos Bem incríveis assim No shape dele Porém Ele não demonstra uma evolução Como a galera Tá evoluindo Mas Ele tem o valor dele O cara tá sempre ali nas cabeças Sempre ali no top 5 Mas ele é um bom cara De articulação Ele é muito Ele já aprendeu muito com os caras Ele tem mentores lá Ele se não me engano é alemão Certo? Isso Então o Marcus Ruh Sempre tá junto com ele E é um cara que já de antiga Ele passou um tempo também com o Jay Cutler Que é muito esperto em relação a negócios Mídia Não sabia disso não São grandes mentores Como o Gorila disse aí pro Urs Rapaziada O Ramondino aqui Ele tem quem de mentor? Ele tem só o Correia Cara Que a gente pode falar assim Que já participou de vários torneios internacionais Até porque a gente não teve muitos nomes né Na antiga Que participaram Mas aí vem a questão do inglês Que ele não fala inglês Então ele não consegue se comunicar com a galera lá de fora Pra dar uma mentoria ali pra ele Pra ele ouvir algumas dicas né Inclusive o Samir Banu sempre fala muito do Ramon Seria um ótimo nome aí pro Ramon Passar a ouvir no futuro Mas enfim O Gorila vai comentar sobre essa questão do inglês também Sim Então o Urs eu vejo que ele Assim O Urs ele é um cara que não é só um atleta Ele é um comunicador também A gente vê o Ramon mais como um atleta O Ramon não bate muito na questão da comunicação O Urs já não Ele é um cara que tá já indo pra todo lado Então é um cara mais desenrolado Eu vejo que no futuro próximo Ele vai ser um bom empresário Não sei se ele vai ser o melhor atleta Mas um bom empresário com certeza Eu acho que ele vai começar a ir pra esse lado de negócios Mas você acha que tem que ser mesmo Não tem É um atributo É um predicado É uma situação que a gente O atleta tem que ter mesmo Não tem A comunicação É Não tem como fugir Kim Os tempos mudaram E se você não evolui junto com ele Você fica pra trás Então E a história do inglês Então É uma boa pergunta Porque eu mesmo não sei falar praticamente inglês Eu sei o básico Mas eu acho que todo atleta Que quer se tornar internacional É no mínimo ele tem que saber falar o inglês É quase um respeito Aos colegas Ao sistema Sim Porque você está entrando em outro sistema Você pode perceber que até Os árabes Eles tiveram muita resistência a isso Como o Big Rami Rádio Pan Mas como assim você vê que os caras Eles cada vez mais estão aprendendo a falar o inglês Porque não tem como Você tem que se comunicar Você vai no campeonato Aí chega Você ganhou um Arnold O Arnold chega e você Fala Aí você O que eu vou falar? É foda? Você entende? Tem que falar alguma coisa Mesmo que você não saiba falar inglês Pelo menos um discurso Você tem que ter na cabeça Em inglês É No mínimo Porque é como você falou É uma questão de respeito Você chega lá e não fala nada Não vai te diminuir Eu não acho que isso diminua uma pessoa Ela não saber falar um idioma Porém você acaba perdendo a chance De se expressar Entende? Eu acho que a fala do humano Simplesmente serve para isso Para você tentar expressar O que você está sentindo Para você tentar expressar O que você quer passar É para isso que serve a fala É isso aí rapaziada Garilão mandou o papo Mas eu quero saber de vocês Vocês concordam aí com as palavras do homem? Comenta aqui embaixo Chegou até aqui Me dá aquela moral Se inscreve Deixa aquele like Vou deixar alguns vídeos aqui do lado Para você maratonar Em tudo que está rolando aqui no canal Te vejo no próximo vídeo E um grande abraço Marombada